Em nome do Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, o Senhor esteja convosco. Bem dizemos o teu nome, Mãe do Céu Virgem Maria, bem dizemos a pura filha, o teu Filho Salvador. Aqui vimos, Mãe querida, consagrar-te o nosso amor. Aqui vimos, Mãe querida, consagrar-te o nosso amor. Irmãos e irmãs, vamos rezar o terço, como Nossa Senhora aqui nos pede. Vamos unir-nos em oração, nesta tarde, aqui na capelinha, a todos os nossos irmãos que estão a rezar connosco através da internet. Meditamos nos mistérios gloriosos do Santo Rosário, no primeiro mistério, a ressurreição de Jesus. E neste mistério vamos pedir por todos aqueles que nesta hora combatem os incêndios, por todas as populações que são afetadas, por todos os que estão desesperados com estas situações que a todos nos afetam. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, que nos seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria, concebida sem pecado. Ó bom Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Nossa Senhora do Rosário e de Fátima, Santos Francisco e Jacinta Marto. A 13 de Maio, na cova da Iria, apareceu brilhando a Virgem Maria. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. No segundo mistério, contemplamos a ascensão do Senhor ao céu. Vamos pedir neste mistério por todas as famílias, de forma especial pelos casais jovens, por aqueles que têm mais problemas, pelos esposos que já não se perdoam, por aqueles que já não dialogam, pelas famílias que estão para se separar. Vamos entregar ao Senhor todas as famílias. Vamos pedir ao coração imaculado de Maria, que a todas proteja. Pai Nosso. O Pai Nosso cada dia nos dá e hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. 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 Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém. glória, Mãe de Deus, glória, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. glória, Mãe de Deus, glória, Mãe de Deus, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém. Rogai por nós, que recorremos a vós. Levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora do Rosário de Fátima, Santos Francisco e Jacinta Marte. Amém. A Virgem Maria, cercada de luz, Nossa Mãe bendita e Mãe de Jesus. Ave, ave, Ave Maria, Ave, ave, Ave Maria, No terceiro mistério, contemplamos a descida do Espírito Santo. Vamos pedir neste mistério por todos os nossos irmãos que são perseguidos por causa da sua fé, da sua fidelidade a Jesus e à Igreja Católica. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o ferudo do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o ferudo do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o ferudo entre as mulheres. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o ferudo entre as mulheres. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o ferudo entre as mulheres e bendito é o ferudo do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o ferudo do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o ferudo do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o ferudo do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo. Ó Maria concebida sem pecado, ó bom Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Nossa Senhora do Rosário de Fátima Santos Francisco e Jacinta Marte Foi aos pastorinhos que a Virgem falou Desde então nas almas nova luz brilhou Ave, ave, ave Maria Ave, ave, ave Maria No quarto mistério, contemplamos a Assunção da Santa Mãe ao Céu, em corpo e alma. Vamos pedir neste mistério por todos os doentes. Vamos lembrar aqueles que estão nos hospitais ou nos lares, E que não têm visitas de quem já ninguém se lembra E dos doentes mais desanimados, mais tristes e mais angustiados Que sofrem sozinhos a sua cruz Pai Nosso O Pão Nosso cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rogai por nós, pecadores, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora do Rosário da Fátima, Santos Francisco e Jacinta Marto. Com doces palavras, mandou-nos rezar, a Virgem Maria, para nos salvar. No quinto mistério, contemplamos a coroação da Virgem Santa como Rainha do Céu e da Terra. Neste mistério, vamos pedir por todas as nossas intenções, por todas aquelas intenções que estão no nosso coração e que só Nossa Senhora conhece. Mas vamos também pedir por todos aqueles que se recomendaram às nossas orações e pediram que rezássemos por eles. Por estas intenções, rezemos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria, concebida sem pecado. Ó bom Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. A 13 de outubro foi o seu adeus, e a Virgem Maria voltou para os céus. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Rezemos pela conversão dos pecadores. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, perdoai-nos e livrai-nos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria, concebida sem pecado. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Rezemos pela paz no mundo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, perdoai-nos e livrai-nos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Rezemos pelo Santo Pai, o Papa Francisco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. A Santa Maria, Mãe de Deus, perdoai-nos e religiosa. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria concebida sem pecado. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, Amém. Amém. Consagramos-nos a Nossa Senhora, especialmente àqueles que vão fazer viagens longas, para que a viagem corra bem, na paz e na prudência necessárias para chegarem aos seus lares. Ó Senhora minha, ó minha mãe, eu me ofereço tudo a vós, e em prova da minha devoção para convosco, vos consagro neste dia e para sempre, os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração, e inteiramente todo o meu ser. E porque assim sou vosso, o incomparável Mãe, guardai-me e defendei-me como coisa e propriedade vossa. Lembrai-vos que vos pretens, Eterna Mãe, Senhora nossa, aguardai-me e defendei-me como coisa própria vossa. Vou agora benzer os objetos religiosos que tentes convosco. I will now bless the religious objects. Benedico ora-lhe, objecti religiosi. Agora bendigo-nos obretos religiosos. Je vais mantenão venir les objets religiais. Bendite sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da Mãe Aventurada, sempre Virgem Maria, e dos Santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos, e fazei que levando consigo estes símbolos de fé e piedade, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Para todos vós, irmãos e irmãs, uma santa tarde, também para os nossos irmãos que rezam connosco através da internet, e todos os que puderem e quiserem podem participar na missa, às três da tarde, na Basílica da Santíssima Trindade. E uma boa viagem a todos, com paz e saúde. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Cantemos alegres a uma só voz, Francisco e Jacinta, rogai por nós. Cantemos alegres a uma só voz, Francisco e Jacinta, rogai por nós. Amém.